Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre novas revelações surpreendentes sobre o consumo da carne vermelha. Antes de começar eu gostaria de convidar você que não é ainda inscrito no nosso canal, aqui na parte de baixo do vídeo está escrito inscrever-se. É totalmente gratuito, você clica em inscrever-se, vai aparecer do lado um sininho, se você clicar no sininho você está ativando as notificações para nós avisarmos você que nós estamos com publicações novas e atualizadas. E eu convido também você, quem puder, dar um like, dar um ok, dar um joinha para o nosso canal aqui Planeta Intestino, que eu não canso de frisar, nós não temos patrocínio nenhum de nenhum tipo de laboratório, de nenhum tipo de medicamento, nós não vendemos curso, nós não vendemos absolutamente aqui nada no Planeta Intestino. O objetivo nosso é apenas um, é trazer informação de qualidade especializada para pessoas que não têm condições de pagar um especialista ou não têm um especialista na sua cidade e você compartilhando, você ajudará muitas pessoas. Tem um botãozinho que você clica aí em compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, de Facebook. Você está fazendo uma ação social compartilhando os nossos vídeos. Eu sempre digo que eu sozinho não consigo nada, mas cada pessoa fazendo um pouquinho, nós conseguimos alcançar o mundo aqui através do nosso canal Planeta Intestino. Vamos lá, antes de eu começar esse vídeo sobre essas novas revelações, novas descobertas, novas publicações sobre o consumo da carne vermelha, eu gostaria que todos prestassem muita atenção em coisas que eu vou falar agora no início. Primeiro de tudo, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar em cima do muro em nenhum tipo de assunto. Quem nos acompanha aqui, quem é inscrito no canal Planeta Intestino, tem acesso a mais de 150 vídeos aqui, vocês vão ver que eu tenho um posicionamento muito claro e específico, obviamente embasado cientificamente sobre opiniões. Só que em relação a este estudo, eu não estou aqui dando a minha opinião se essas novas revelações são corretas ou não são corretas. Como é algo muito novo, que foi publicado agora em 1º de outubro de 2019, algo totalmente recente. A comunidade médica mundial recebeu essas publicações agora, nesse mês. Então é algo muito novo, que nós estamos ainda, e eu pessoalmente, vou ainda estudar, estou ainda tentando entrar em contato com os pesquisadores dessas instituições para poder ver metodologias, ver fatores que foram avaliados, mas eu quero já trazer essas orientações. Então, não adianta vocês quererem aqui vir da sua opinião. Doutor Fernando Lemos está dizendo que é certo ou que é errado. Não, eu estou aqui trazendo informações atualizadas para vocês. Ok? Segunda opinião aqui, que eu quero dizer para vocês. Presta atenção. Eu não estou estimulando ninguém aqui que é vegetariano ou que é vegano, que é inscrito aqui no nosso canal, a se tornar uma pessoa que consome carne vermelha. Não estou em hipótese alguma. Como também eu não estou aqui dizendo que pessoas que são carnívoros, que comem carne vermelha, tem que virar vegetarianos ou veganos. Portanto, cada um tem a sua opinião. Eu creio que esse tipo de briga, de discussão, nunca leva a nada. É que nem você querer discutir time de futebol, a parte política, não leva a nada. Só leva a briga e a confusão. Eu tenho um vídeo aqui no canal, para você que é inscrito, tem acesso a todos os vídeos, colocado carne vermelha. Faz bem ou faz mal? Qual a minha opinião? Eu dou uma opinião muito clara, muito definitiva. Só que nesse vídeo eu estou trazendo aqui uma nova pesquisa. Uma nova orientação que está saindo para a classe médica, que ainda não foi liberada para o público leigo, ok? Então, eu estou aqui para contestar qual é a sua decisão em relação à sua dieta. Ser vegetariano, ser vegano, ser carnívoro? Não. E não estou nem querendo mudar a sua opinião, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa. Por que eu decidi trazer aqui no canal Planeta do Destino sobre esse vídeo, essas novas descobertas? Porque eu sempre digo para vocês que eu nunca trago aqui algo que não tem embasamento científico. Como tem muitos canais e redes sociais que pegam um pequeno estudo, tem 100 estudos dizendo algo, e um diz algo contrário. E esse pega esse um e fala com uma verdade absoluta. E todo mundo passa a acreditar nesse um. E não é assim. O que nós temos que acreditar é em coisas que são muito sólidas, pesquisas muito sérias, pesquisas que envolvem instituições sérias, para a gente poder trazer algo para o público. E essa credibilidade nossa aqui do Planeta do Destino, que já passou de 40 milhões de visualizações, é justamente por isso. Eu creio muito que não é por minha causa. Não é pela minha sabedoria, não é pelo modo de eu trazer informação. Não. É por causa dessa credibilidade em relação ao tipo de informação que nós trazemos aqui. Que você pode compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega, com seu parente, de forma muito tranquila. Tanto que nós temos aqui no canal do Planeta do Destino milhares, não são centenas, milhares de colegas médicos, de bioquímicos, de enfermeiros, de técnico de enfermagem, de fisioterapeutas, de nutricionistas, que são nossos seguidores assíduos. Isso é um prazer para nós. Mas sempre digo, o meu objetivo é trazer informação para a população leiga. Mas é um prazer ter vocês aqui. E muitos dados em relatórios. Olha, eu uso as publicações do Planeta do Destino para trazer informação para outras pessoas. Então vamos lá. Por que que eu resolvi trazer essa pesquisa aqui? Primeiro de tudo o seguinte. Sabe quantos especialistas estavam envolvidos nesse estudo? Foi publicado agora no dia 1º de outubro de 2019, numa das revistas médicas mais famosas do mundo. Anals of Internal Medicine. Anais da medicina interna. 14 especialistas envolvidos. Sabe quantos países envolvidos? Sete países. Os que encabeçaram essa pesquisa foram universidades do Canadá, duas instituições, o centro de pesquisa famoso Cochrane, dos Estados Unidos, e pesquisadores da Espanha, de um centro, e pesquisadores de um centro da Polônia. Eles analisaram, pessoal, 61 estudos envolvendo 4 milhões de pessoas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Envolvendo 4 milhões de pessoas. Não são estudos com 400 pessoas, nem com 4 mil, nem com 40 mil. 4 milhões de pessoas em esses estudos observacionais. E 12 pesquisas que foram organizadas e conduzidas por eles, envolvendo 54 mil pessoas. Primeira orientação sobre o consumo de carne vermelha. O que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta? O que seria o ideal para homem e para mulher consumir em média máxima por semana? 500 gramas por semana, não é por dia. 500 gramas por semana. Essa orientação que tudo que é médico, nós repassamos, para tudo que é paciente, por isso que vem aquela orientação que é muito comum. E eu mesmo, quase sempre dou para os meus pacientes, dou orientações também aqui. Olha, 3 vezes por semana você consome a carne vermelha. Essa orientação que você consumir da maneira mais ou menos correda é entre 400 a 500 gramas de consumo. Porém, sabe-se que o consumo médio de carne vermelha, principalmente aqui no continente americano, varia entre 800 a 900 gramas de carne vermelha por semana. Entendeste? É quase uma vez e meia, ou quase o dobro do consumo que a OMS sugere. E esses estudos, eles se basearam no consumo atual de carne vermelha pela população mundial. Eles chegaram em uma média mais ou menos, entre a Europa, na Europa e mais no continente americano, mais ou menos perto de umas 720 gramas de consumo médio. Ok? Sabe qual é a conclusão que eles chegaram? Já vou falar essa conclusão agora para vocês. Porque sempre o que nós dissemos? Que o consumo exagerado de carne vermelha causa o quê? Câncer. Inclusive câncer da minha especialidade, da coloproctologia. Por isso que vocês não fiquem bravos comigo com essas revelações, porque eu sempre disse para os meus pacientes, cuidado com o excesso do consumo de carne vermelha. Então, carne vermelha, quais são os grandes problemas é consumir muito? Acima do esperado. Causa muitos tipos de câncer. Entre eles, câncer de intestino e o câncer gástrico. Um. Outra coisa que sempre nós falamos. Consumo de carne vermelha aumenta risco de problemas cardíacos. Infartos, insuficiência cardíaca, angina. Aumenta risco de AVC. Acidente vascular cerebral. E aumenta risco de desenvolver um diabetes. Principalmente diabetes tipo 2, que é aquele que surge com o passar dos anos, de acordo com o consumo de alimentação. E para pessoas que têm já diabetes, o excesso do consumo de carne causam isso. Ou pior, os níveis glicêmicos de glicose. Porém, esse estudo, que foi publicado agora, chegou a uma conclusão que disse que, na verdade, com toda a sub-observação que fizeram, não incriminam a carne vermelha com aumento do risco de câncer de intestino, não incriminam a carne vermelha com pioras de problemas cardíacos, nem cerebrais, e muito menos com a diabetes. E eles concluem dizendo, podem continuar comendo a carne vermelha como vocês estão comendo. Porque, na verdade, estatisticamente falando, ou seja, de acordo com a estatística, ou em relação a inúmeros absolutos de mortes causadas por causa do consumo de carne vermelha, é algo ínfimo, algo muito pequeno, que não dá para ser extrapolado por uma população global ou por uma população mundial. Eu friso que são 61 estudos com mais de 4 milhões de pessoas, 12 pesquisas com 54 mil pessoas envolvidas, 14 especialistas, 7 países, 4 instituições e centros de pesquisas envolvidos. Ou seja, não é algo para a gente sair dizendo assim, é mentira, não se aceita. Nós nunca podemos fazer isso. Nunca esqueça que quando foi descoberta a penicilina, que deu origem a todos os outros antibióticos, sabe o que todos diziam? É um veneno. É um veneno. Nunca use isso. Quando criaram as vacinas, é um veneno. As pessoas viviam na década de... década de 20, 1920, 1930, 28, 30 anos. Entrou antibiótico, passaram a viver 50, 60. Hoje em dia tem países tipo o Japão, que passou de 82 anos a expectativa de vida. Imagina a média de vida. Vocês sabiam que no início da década do século passado, dizia-se que pessoas que faziam atividade física aumentavam o risco de morte? Porque você fazia alguma sobrecarga para o teu corpo, então caminhar, quanto mais repouso você fazia, e hoje em dia você sabe isso totalmente o oposto? Sabia-se que o consumo de uso de probióticos, eu tenho aqui no meu canal um vídeo que já correu o mundo, chamado Por que eu uso probióticos diariamente? Que é o meu relato, que é você ingerir bactérias sadias dentro do seu organismo. Tem muitos benefícios. Sabia que quando surgiu o probiótico, as pessoas diziam, você vai colocar bactérias para dentro, você vai ter infecções graves. Hoje em dia sabe-se que é justamente o contrário. Até para a prevenção de depressão e obesidade, é importante você repor probióticos. Então nós não podemos ir contra pesquisas sérias, pesquisas que vêm trazer uma informação nova para nós. Ok? Então, o âmago, o tema desse vídeo é para levantar essa nova revelação que foi publicada. Não é o que apenas teve um que falou, outro que falou. Foi feito, finalizado o estudo, e foi lançado essa orientação que carne vermelha não é todo esse bicho de sete cabeças ou esse bicho para pão que nós sempre divulgamos para vocês. Porém, eu digo, a minha recomendação ainda é três vezes por semana. Ok? Não consuma excesso de carne vermelha, nem nem botílios, nem carnes processadas. Pode ser que logo mais eu faça um novo vídeo dizendo, olha, eu digo para vocês que podem comer carne vermelha à vontade, mas não é o que eu estou dizendo nesse vídeo. Mais uma vez eu lhe digo, se inscreva no canal, clica em se inscrever-se, compartilha esse vídeo, dá um like, dá um ok para nós, que é importantíssimo aqui para o nosso canal, para o Lento Intestino, e até um próximo vídeo.